E aí pessoal, tudo bem? Boletim Blue de hoje, dedicado a um dos grandes atacantes da última década, vamos falar assim, e que teve lá a sua passagem também pelo Chelsea. Dia 29 de setembro, Andriy Shevchenko, ucraniano, completa 43 anos de idade. O tempo passa e passa rápido, não é não? Então, até outro dia, a gente até lembra de alguns lances do Sheva com a camisa do Chelsea. Então, o Shevchenko, ele teve uma infância até de certa forma conturbada, falando um pouco sobre a vida dele, especialmente pelo acidente nuclear de Chernobyl, que aconteceu muito próximo de onde ele morava. Isso até afetou um pouco a criação dele, não quanto à radioatividade, mas por uma questão até de amizades e tudo mais. Mas profissionalmente, não afetou praticamente em nada a carreira dele. Ele surgiu no Dinamo de Kiev, ainda com 18 anos, já era considerado um fenômeno, e de fato, era um dos grandes jogadores da Ucrânia naquele momento, e assim se confirmou, se tornando, quem sabe, o maior da história do futebol da Ucrânia. Logo, ele chamou a atenção do Milan, foi para o Milan, ganhou o Champions League, mas também perdeu o Champions League, como a gente viu, aquele milagre de Istambul vencido pelo Liverpool em 2005, e antes da Copa de 2006, coisa ali de um ano depois, ele ensinou com o Chelsea. Foi um pouco antes da apresentação ucraniana para a Copa, então ele já foi para a Copa do Mundo como jogador do Chelsea. E se apresentou ali no verão de 2006, antes da temporada 06 e 07. O Chevischenko só ganhou dois títulos com a camisa do Chelsea, os dois nessa temporada de estreia, e foram as duas Copas, os títulos aí menos importantes que o clube conquista com alguma regularidade, mas foram os títulos que apareceram ali para o Chevischenko, e ele foi, de certa forma, até importante na conquista deles, por quê? O Chevischenko chegou como um grande nome, um possível destruidor do ataque, queria comandar tudo, só que no comando de ataque do Chelsea naquela época, já estava um consagrado de Dier Drogba, e a gente viu ao longo dos anos, enquanto o Drogba foi jogador do Chelsea, não tinha dinheiro que contratava um centroavante melhor do que uma finance para os Blues. A gente viu isso com o Fernando Torres, a gente viu isso também com o próprio Anel, que um pouco aconteceu, mas o fato é que o Chevischenko não conseguiu se firmar com a camisa do Chelsea. Foram aí três temporadas, ele fez 81 jogos, marcou 22 gols, é uma média até, de certa forma, baixa, e ele jogava mais jogos de Copas, entrava no decorrer das partidas, não fez grandes aparições históricas. Claro, tem alguns gols que são muito marcantes, eu sempre vou me lembrar de um que ele fez em White Hart Lane contra o Tottenham, que foi um golaço, está marcado na história, inclusive, da Premier League, um belíssimo gol do Chevischenko, mas com a camisa do Chelsea, nas três temporadas que ele foi vinculado ao clube, não fez grandes coisas. Chegou até mesmo a ser emprestado para o Milan de novo, numa época que tinha Alexandre Pato, se eu não me engano, até jogou com o Ronaldo Fenômeno também lá no Milan, mas não deu certo. Quando acabou o contrato de empréstimo, ele voltou ao Chelsea, mas não voltou para jogar, ele voltou também acabando o contrato com o Chelsea e foi cedido, de certa forma, ele foi levado até o Dinamo de Kiev, o clube que o formou e o mesmo clube onde ele encerrou a carreira poucos anos depois. O Chevischenko, ele teve uma passagem pelo Chelsea que não foi boa, ele era um jogador muito melhor do que foi, conviveu com algumas lesões, tudo bem, ele foi jogar no Chelsea, por motivos como queria treinar com jogar sob a tutela do Mourinho, ele também queria criar a família dele em um país que falava inglês, mas esses fatores acabaram não sendo muito influentes na carreira do Chevischenko no Chelsea. Hoje em dia, o Chevischenko é o treinador da seleção ucraniana e o filho dele joga na base do Chelsea. Não tem muito tempo que ele chegou, mas já chegou sendo muito bem falado, não apenas por ser filho de quem é. E o filho do Chevischenko pode também atuar pela seleção da Inglaterra, porque ele nasceu em Londres na época em que o ucraniano defendia as cores do Chelsea. Então o garoto pode escolher entre a Inglaterra, a Ucrânia por causa do pai e também tem a nacionalidade da mãe, ela é americana e se não me engano também com ascendência polonesa. Ele tem algumas opções e já está lá trabalhando na base dos Blues. Então fica aqui a nossa singela homenagem, a breve passagem do Chevischenko pelo Chelsea, mas um jogador de muito peso que teve, claro, os seus golzinhos com a camisa dos Blues e é um bom nome para a gente recordar com alguns gols, alguns dos gols que ele fez com a camisa do Chelsea. Pessoal, sempre lembrando, Boletim Blue às quartas e aos domingos. A gente também tem o Tabelinha Blue, a nossa live do Instagram às quintas-feiras. E não deixe de acompanhar a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook, nos grupos de WhatsApp e, claro, aqui no nosso Boletim Blue, quarta-feira com o Thiago Santos, domingo comigo. A gente se vê na próxima e a gente espera por vocês. Até!